Maior que forças, maior que reis Que a natureza e tudo que se fez Maior que coisas que o homem inventava No princípio Deus estava lá Maior que reis e posições E as maravilhas de todas as nações Ele é maior que tudo isso Maior que bens e o ouro que existiu Seu amor não pode se medir Mas na cruz por amor de mim Morreu Jesus sozinho até o fim Mesmo assim em humilhação Morrendo só Pensando em mim Foi maior Só as mulheres Maior que forças, maior que reis Que a natureza e tudo que se fez Maior que coisas que o homem inventava No princípio Deus estava lá Esse é Jesus, Deus eterno Os homens Maior que reis e posições Que as maravilhas de todas as nações Maior que reis e o ouro que existiu Seu amor não pode se medir Com o coração Mas na cruz por amor de mim Morreu Jesus sozinho até o fim Mesmo assim em humilhação Morrendo só E bom Pensando em mim Foi maior E bom Paz na cruz por amor de mim Morreu Jesus sozinho até o fim Mesmo assim em humilhação Morrendo só, pensando em mim Foi maior, mesmo assim Em humilhação Morrendo só, pensando em mim Foi maior Amém! Esse é o meu Senhor Jesus